Um projeto realizado nas escolas de Lorena tem levado para dentro das salas de aulas propostas pedagógicas que tem encantado as crianças. O projeto leva o nome de leitura simultânea. Era uma vez um dia de aula especial, em que a atenção estava toda voltada a ouvir novas histórias. Eles só conheciam da bandeira nos dias do feriado nacional, quando se a aula mandou ler na escola. Será que foram as árvores que inventaram os passarinhos ou os passarinhos que inventaram as árvores? Nessa escola municipal de Lorena, uma vez por semestre, os alunos participam de um projeto chamado Leitura Simultânea. Cada professor seleciona uma história que lerá para as crianças. Elabora um cartaz propaganda com a capa do livro e a resenha para que os alunos possam fazer suas escolhas. A gente prepara os professores primeiro, porque eles têm que escolher livros, né? Leituras que vão encantar as crianças. E as professoras também se envolvem bastante, porque são elas que vão fazer a leitura e para outros alunos, não são os dela. Então elas se preparam para isso. Eu acho que incentiva bastante o encantamento pela leitura. As crianças escolhem os contos que querem ouvir, porém sem saber qual professor fará a leitura da história. Depois desse momento que os alunos escutam as histórias, eles voltam para a sua sala de origem e lá, junto com a professora e com seus colegas, eles discutem sobre a história que escutaram. O objetivo do projeto é despertar nas crianças o interesse pelos livros e o resultado tem sido positivo. A minha história que eu vi foi de um sapo dentro de um saco, entendeu? Essa história conta de um cara que estava passando pela floresta e aí ele viu um saco e dentro do saco tinha um sapo. Aí aconteceu todo um negócio que ele sem querer tropeçou, caiu num buraco, que estava sujo, aí ele tirou a roupa. Aí uma hora ele começou a ficar louco, aí uma hora chegou umas mulheres, aí falaram para ele que não podia machucar o sapo. Aí ele foi embora, tudo, e voltou ao normal. Por causa dessa história, você vai procurar outras histórias na sua casa para você ler? Sim, porque é muito legal e também o seu vocabulário vai aumentando cada vez mais. E além de ajudar a desenvolver o vocabulário e o hábito da leitura, o contato constante com os livros colaboram com o progresso do aluno em sala de aula. Em tudo na sala de aula, no aprendizado, no desenvolvimento das atividades, no vocabulário, na aprendizagem mesmo em geral, até no modo de ser da criança, porque ela tem uma destreza maior para desenvolver, para resolver as situações de qualquer coisa que aconteça na sala. A discussão sobre as histórias mostram como o aluno interpretou o livro e ajudam a evitar novos analfabetos funcionais. Pessoas que reconhecem letras e números, porém não são capazes de compreender textos simples ou realizar operações matemáticas. Uma pesquisa feita pelo Instituto ProLivros em 2016 mostrou que 50% dos entrevistados não leem livros por não conseguirem compreender o conteúdo. O ler, entender e inferir, falar sobre aquilo é necessário demais. E questionar, né? O criticar mesmo. Porque tem criança que escuta às vezes alguma história, mas tia, porque é isso que a gente quer. Que crianças não sejam só funcionais, né? Analfabetos funcionais. E sim crianças que falem. A leitura simultânea estimula os alunos e as professoras também. É sim, o livro que eu li pra eles é A Menina Bonita do Laço de Fita, que trata as diferenças. Nessa história eu acabei aproveitando pra trabalhar a diferença, né? De cor e tudo mais. E produtos também do nosso Brasil, né? Como o café, o feijão preto e a jabuticaba. E produtos também do nosso Brasil, né? E produtos também do nosso Brasil, né? E produtos também do nosso Brasil, né? Obrigado.